A criação de um mecanismo de combate à violência cibernética contra as mulheres no Estado do Rio foi sugerida nesta quinta-feira durante a reunião da CPI, que trata do tema. A ideia é buscar soluções que dificultem esse tipo de crime. A proposta foi da deputada Tiaju. Mais uma vez, o Estado do Rio pode ser pioneiro na criação de um mecanismo que ajude a combater a violência, como foi o de combate à tortura. Por que não ter um observatório específico da violência política contra a mulher com os recortes, inclusive, de crime cibernético? Que a gente, com certeza, o Rio de Janeiro será pioneiro. Uma ação específica de sugestão da CPI, como um todo de membros da CPI, porque tudo que a gente tem surgido de ideias e produções a partir da CPI será produto da CPI, e aí sendo estendido para todos os membros. Será de suma importância. Nós teremos aí um mecanismo pioneiro no Brasil, com certeza, assim como essa CPI está sendo pioneira no nosso país. O aumento do feminicídio, da violência política e cibernética tem chamado a atenção nos últimos anos. O Observatório Nacional de Mulheres na Política trabalha em conjunto com o Instituto Alziras para propor ações que ajudem a combater a violência cibernética contra as mulheres, disponibilizar sistemas de monitoramento, publicar notas técnicas e artigos relativos ao tema, articular parcerias para o financiamento de pesquisas de grupos e instituições da área por meio de orçamento público e de recursos privados, realizar eventos para divulgar conteúdos de pesquisa e mobilização social e parlamentar. são meios que podem ajudar a prevenir a violência política de gênero. O mundo que se apresenta hoje para o futuro é um mundo cibernético. Hoje, mais do que nunca, você vai precisar ter um domínio das redes, das mídias sociais. Então, essa teoria do conhecimento, ela está se modificando. Ela sai, ela migra muito para o mundo das redes sociais, até para a sua maneira como você se manifesta. Há uma concepção, uma ideia das pessoas que o mundo virtual é terra de ninguém e que ali se pode fazer tudo, o que não é verdade, porque não se pode cometer crime contra ninguém, nem no físico, nem no virtual, porque crime é crime. Nós temos visto a dificuldade de mapear os autores desses crimes, que às vezes criam, na sua maioria, perfis falsos, e perfis provisórios e falsos, mas que nós estamos chegando a um grande avance e muitos avances. Essa CPI trará muitas contribuições com relação a isso. Com o aumento das redes sociais, cada vez mais a polícia busca tecnologias para descobrir crimes pela internet. As parlamentares sabem que ninguém está livre de punição, mesmo que os crimes sejam cometidos virtualmente. Todo papel é de intimidação, de retaliação, de um mecanismo de impedir a participação das mulheres. O objetivo é específico, é impedir o ingresso, a continuidade e a participação efetiva dessas mulheres na política. Então, eu não acho, não, eu tenho certeza que o objetivo é esse. Por isso, estamos trabalhando arduamente e por isso, por iniciativa da deputada Marta Rocha, a criação dessa CPI vem também com o papel de inibir a possibilidade de nos impedir de estar na política ou de ingressar nela. Ficou acertado, ao final da reunião, que além de se criar o mecanismo contra a violência cibernética, os deputados integrantes da comissão vão criar uma emenda parlamentar para custear pesquisas na área.